A obra, encomendada a Niemeyer pelo então presidente Juscelino Kubitschek, começou a ser executada em 1958, dois anos antes da inauguração de Brasília. Há quatro esculturas em bronze com três metros de altura na praça de acesso à catedral, representando os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. No interior são representados arcanjos suspensos por cabos de aço e o altar principal foi doado pelo Papa João Paulo VI. A visitação é gratuita e pode ser feita diariamente entre 9 horas e 16h45.